Olá, João Filho, mais uma vez, nesta sexta-feira, mais um artigo para você. Como manter a segurança da informação online? No mundo de hoje, a internet é uma das ferramentas mais populares que você pode usar para comprar produtos e serviços. É considerada como uma das ferramentas mais úteis que as pessoas fazem uso dela. A internet tem provado ser um local muito bom que você pode usar para a comunicação e, com isso, agora você pode comprar produtos e serviços de empresas que você pode encontrar hoje na internet. Também é uma ótima ferramenta para iniciar o seu próprio negócio online e fazer transações. Também é uma ótima ferramenta para iniciar o seu próprio negócio online. Com a comunicação rápida e barata que a internet oferece, você iria querer ficar ligado na internet para ganhar dinheiro ou tornar a vida mais fácil para você. No entanto, com todas as vantagens da internet, também há desvantagens. Porque transações financeiras são feitas na internet em uma base diária. Também se considera que milhões ou até trilhões de dólares estão sendo trocados na internet todos os dias. Isso gerou um novo grupo de criminosos que fariam qualquer coisa para roubar dinheiro de você, usando apenas na internet. Esses criminosos cibernéticos ou desenvolvem programas de software que invadem o seu computador. Através da internet, vai começar a coleta de informações dentro do seu computador, que podem incluir suas informações financeiras e pessoais, e enviá-las automaticamente para a pessoa que desenvolveu o software pessoal. O pensamento de deixar um olhar estranho em sua informação pessoal e financeira, sem você saber sobre ele, pode certamente fazer você encolher de medo. Com essas informações, os criminosos cibernéticos serão capazes de roubar o dinheiro de você por cometer um crime muito grave chamado roubo de identidade ou fraude de identidade. Eles também irão usar a sua informação pessoal e financeira para fingir ser de você e cometer contra o que pode trazer problema com a lei, mesmo sem saber sobre ele. É um fato que muitas pessoas foram vítimas de roubo de identidade, que resultou na perda de um monte de dinheiro, o que enfrenta os processos criminais, eles nem sequer cometeram. É por isso que é muito importante para que você proteja-se contra esse crime, não apenas no mundo real, mas também no mundo cibernético ou na internet. Você pode parar esse crime e aconteça com você simplesmente instalando o melhor tipo de software de segurança da internet disponível. Software de segurança da internet são um grupo de programas que podem combater ameaças modernas na internet, tais como o vírus de computador, SPAR, ADWARD e RAC. É um programa que irá ajudá-lo a proteger o seu computador, seja invadido pelo software malicioso, que circula na internet hoje e ter acesso aos seus arquivos, que podem conter a sua informação pessoal e financeira. Hoje, considera-se uma necessidade para ter esse tipo de software em seu computador, a fim de melhor proteger você e sua família de criminosos de benéfico que estão procurando uma maneira de roubar dinheiro de você. Um bom software de segurança da internet deve incluir Antivírus Esse programa específico deverá ser incluído no seu software de segurança da internet para proteger o contavírus que estão circulando na internet. Ele também deve ter recursos de atualização automática, a fim de melhor proteger-se contra os novos vírus que mantém em um estado fora da internet. Antispare e AdWARD Spare e AdWARD são programas muito perigosos que podem dar ao desenvolvedor acesso a seus arquivos em seu computador que podem conter informações financeiras e pessoais. É por isso que esse recurso deve ser incluído no software de segurança da internet e também deve ser atualizado. FARWARD Esse programa especial vai evitar vírus e hack de entrar em seu computador. Controle de pais Esse programa deve ser incluído no seu software de segurança da internet, especialmente se você tem filhos a fim de controlar as suas atividades de internet e impedi-los de visitar sites que podem conter violência ou pornografia. Essas são as principais coisas que você deve procurar em um software de segurança da internet. Com todas as características, você será capaz de proteger a sua família e ser vítima de crimes graves por aí na internet hoje. Tá aí, mais um arquivo nessa sexta-feira, espero ter conseguido pelo menos dar um caminho aí para a proteção. Não custa nada a gente ter um pouco mais de cuidado para navegar com tranquilidade na internet. Abaixo desse vídeo tem um link do meu blog com muito mais informação para você que assistiu esse vídeo. Tem um ebook gratuito lá, é só você baixar. Subscreva-se no meu canal, junte-se a nós no facebook e mais uma vez desejo a todos que tenham um dia maravilhoso. João Filho Abaixo do meu notebook Abaixo da